Vamos tentar transportar ele aqui em cima, será que a gente consegue? E aí, derrubando aqui para o próximo vídeo e estamos iniciando o episódio 138 da nossa série de Farming Simulator 2015 Aonde... Ixi, vou voar, que isso caramba! Aonde nosso objetivo é estar se tornando um fazendeiro de sucesso Eita, não, esse negócio está voando! Uou, que isso? Que isso aqui, caramba! Que loucura é esse negócio, vai sair voando agora? Mas o que? Tá pegando um fio de luz ali, é isso? Mas não é possível que o fio de luz é tão resistente? Caramba, o negócio tá pegando um fio de luz, só pode? Será mesmo que tá pegando um fio? É no fio mesmo, hein? Caramba, não dá pra passar aqui não, tem um fio de luz atrapalhando Tem que fazer a volta, onde é que eu vou passar? Não, não, peraí, peraí, peraí aqui, ó Só abrir o negócio, ó, não preciso fazer a volta não Passa aqui mesmo, só deixa aberto, aí perfeito, ó, pode fechar agora Aí, ó, maravilha! Vamos então continuar trabalhando aqui na nossa fazenda Já comprei essa enfadeira de grama Só comprei a de trás, né? A parte da frente aqui eu já tinha Só comprei a parte de trás aqui, coloquei no trator E bora colocar um funcionário pra trabalhar Na verdade eu vou colocar funcionário porque não dá, né? Esse serviço aqui tem que ser feito por nós mesmos Então vou começar a cortar grama pra poder fazer feno de grama Vamos lá, vamos colocar o trator aqui Abre aí, liga a máquina, liga lá na frente Ligou? Ligou, perfeito! Será que eu não consegui engatar a enfadeira? Não, não consegue, eu pensei em se dá pra engatar a enfadeira direto Já poder fazer feno na hora, mas não dá, não dá pra fazer feno direto não Tá, abaixou? Tá ligado na frente? Perfeito, é isso aí, vamos cortar essa grama rapidão Já foi plantada recentemente essa grama, temos que cortar aí Pra poder fazer alguns fenos de grama Então não é tão fácil fazer esse serviço E o ruim da grama é que tem que fazer tudo a gente, né? A gente não pode contratar o funcionário pra nada Contratamos aí o funcionário pra fazer o plantio E agora a gente tem que cortar ela, temos que virar ela Temos que enleirar ela E depois temos que fazer feno com ela São aí quatro processos, né? Cortar, virar, enleirar e fazer feno São quatro processos aí com a mesma coisa Pra poder concluir, né? E tudo a gente tem que fazer Não é possível colocar o funcionário em nenhum dos processos Porque o funcionário se perde, ele não reconhece que tem grama aqui Ele se perde, não consegue fazer o serviço Então vamos ter que nós mesmos fazer isso aqui Cara, eu vou fazer só um pouco agora Porque tem muita coisa pra fazer, né? Pra tá fazendo Então eu vou cortar mais uma Vou passar mais uma vez cortando aqui E já vou lá pra fazenda Tem muita coisa pra tá fazendo Tem uns matos aqui na beira da... Por que não corta junto, ó? Ai, que porcaria de cortadeira, hein? Cortadeira pinrui Em vez de cortar esse mato junto aí, ó Tem uns negócios de mato aí na beira do negócio Em vez de cortar tudo que nada Corta só a grama, hein? O negócio é que conhece o que é a grama e o que é mato O mato ele não corta A grama sim, né? O mato não O mato continua ali na beira da lavoura Por que? Eu não sei E daqui a pouco vamos estar indo lá na fazenda Eu já comprei, né? Tava na loja, já levei pra fazenda Que é uma máquina nova Muito, mas muito louca Uma máquina que a gente vai estar usando aí Pra trabalhar com madeira Como é uma madeira, um jeito bom de trabalhar e ganhar dinheiro Eu resolvi comprar uma máquina nova É uma máquina um pouco estranha Uma coisa meio gigante Mas parece ser muito da hora A gente vai estar indo lá daqui a pouco Já pegar ela E vamos estar levando ela até Lá na lavoura de... Lá na lavoura não Mas sim lá na floresta Vamos estar levando aí Até na floresta principal Onde normalmente eu costumo Trabalhar com madeira Vamos estar levando ela pra lá E vamos ver como que vai ser Utilizar essa máquina Pra trabalhar com madeira Vai ser, acho, uma coisa muito louca Porque é um tratorzão de esteira Muito grande Muito grande mesmo Um negócio gigantão pra caramba Não sei como é que vai ser Trabalhar com esse trator de esteira Eu acho que vai ser legal É um negócio, tipo, muito bruto mesmo Daqui a pouco eu já vou estar indo lá na fazenda Buscar ele Já estou terminando de cortar essa grama Só falta fazer isso aqui E já vai estar tudo cortado Já vou pegar também O trator que tá ali atrás Tá ali o trator da case Vamos estar usando ele pra fazer um plantio Lá nas lavouras da fazenda Fazer um plantio de trigo Ou cevada Não sei ainda Bom, vou deixar o trator aqui mesmo Pera aí, não deixa em cima da rua Senão atrapalha Beleza, vou deixar o John Deere aí mesmo Depois vou ter que virar toda essa grama Pra ela secar, né Porque assim ela não seca Vou ter que depois pegar lá Pegar não Vou ter que comprar ainda O implemento de estar virando E ainda vou ter que comprar também O implemento de estar enleirando a grama Pra poder terminar o processo E aí sim fazer os fênus Mas tudo bem Deixa eu pegar agora esse case Já vamos embora pra fazenda Já vamos aproveitar que a gente Tá indo pra fazenda agora E já vamos estar levando ele junto Já vai ficar o funcionário Fazendo aí um plantio de cevada Ou trigo Não sei o que eu vou plantar ainda Tem alguma empresa Pagando bem por alguma coisa? Não, não tem nenhum ícone piscando Tá tudo mesmo preço Não vale a pena vender nada No momento Temos aí bastante cultura no silo Porém, como nenhuma empresa Tá com oferta boa Não vamos vender nada E mais um dia começando É 5 horas da manhã Olha o sol lá surgindo Lá no fundo Coisa linda Coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Um dia lindo Começando Eu nem sei onde é que eu vou fazer o plantio Acho que eu vou plantar nessa lavoura aqui mesmo Acho que tem que gradear isso aqui Não é possível que tem que gradear Acho que não precisa gradear não Pra entender ela faz isso Espero que sim Vai funcionário Vai lá funcionário Fica fazendo aqui o plantio de Planta aí O que eu vou plantar aqui Eu vou plantar a cevada do trigo Vai cevada Vai Vai simbora Espero que eu não tenha que gradear Tá Tem que gradear? Tem que gradear? Não, perfeito Ela vai gradeando Maravilha Vai ficando um pegaço de grama junto aqui Isso aí não tem problema não Vai ficando um pouco de grama junto Vai funcionário Vai Pisa Acelera Parou por quê? Acelera aí caramba Vai Vai embora Vai Vai pra lá Vai Isso Vai garoto Vai Acho que vai ter que gradear Ele vai parar Não vai parar não Aí foi Agora sim Ele parou Vai ter que gradear Exatamente Vou ter que pegar o outro trator Pra poder gradear isso aqui Sem gradear ele não vai trabalhar Deixa eu achar um trator pra fazer isso Vai ter que ser aquele trator ali mesmo Não tem muito trator disponível na fazenda Vou ter que usar aquele trator mesmo Pra fazer o serviço Beleza Vou fazer com isso aqui mesmo É a maior coisa que eu preciso comprar Uma grade maior Se é que com 30 mil eu consigo comprar Uma grade maior Aqui Com 18 mil 29 mil Vou gastar Vai Caramba Se é que vale a pena gastar Eu vou ficar com apenas mil Bom Vou te comprar depois Porque eu tenho 30 E a grade custa 29 Então Se eu comprar ela Eu vou acabar ficando no vermelho Porque o nosso dinheiro Tá sempre reduzindo Então se eu comprar essa grade Eu vou acabar ficando no vermelho Vou esperar um pouquinho Pra comprar ela Mais tarde eu compro essa grade aí Que agora não vale a pena Deixa eu ganhar um pouco mais de dinheiro Aí sim Eu vou lá comprar ela Tá E cadê que eu tenho Deixa eu resetar ela pra fazenda Que eu não faço a mínima ideia Onde é que tá A grade que eu tenho Cadê 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 Aqui Ih cara Mas isso aqui é demorado pra caramba É bem a inicial do jogo Redefine aí Pronto A gradezinha bem inicial Vai ser trabalhoso pra caramba Fazer o serviço com ela Mas deixa o funcionário trabalhando Deixa o funcionário aí Solta isso aqui E olha só o trator Que vamos estar usando daqui a pouco Olha só que louco Que negócio é bruto Mas muito bruto mesmo Baita tratorzão Tá Pega aqui E vamos nessa Vamos deixar ali o Jubisclayson Trabalhando no plantio Na grade É verdade Vamos deixar o Jubisclayson Trabalhando na grade de ação Preciso fazer mais feno Também vocês podem ver ali Que eu tenho pouquíssimo feno Preciso também fazer mais feno Tanto de De palha Como também de grama Grama eu não tenho nada É Tem bastante serviço aí Bastante serviço pra fazer na fazenda Tá Vou deixar ele aqui mesmo Espera aí que ele não vá bater Ele vai bater sem dúvida nenhuma O Jubisclayson é meio tonto É meio ante Ele vai bater aqui Ele vai ir até o outro lado Quando ele vir aqui pra fazer a volta Com certeza Ele não vai conseguir fazer a volta aqui Ele vai acabar batendo Naquilas árvores ali E não vai conseguir manobrar o trator É normal isso Mas de boa Vai lá Ah, deixa ele gradeando Perfeito Vamos tentar fazer uma coisa muito da hora Agora que vai ser o seguinte Como aquele trator de esteira É de esteira E não é recomendado Eu andar com ele na estrada E também por ser de esteira Andar bem devagar Eita, me prendeu aqui Oh, ajuda aqui Oh, gente Ajuda aqui Ai, passei Beleza Então, por ser um trator de esteira Não deve andar na estrada Claro, destrói asfalto E também por ser um veículo lento Pra chegar até lá Vamos tentar transportar ele aqui em cima Será que a gente consegue? Não sei não Acho meio difícil Bom, vou tentar fazer uma gambia Vou tentar utilizar esse caminhão Pra poder transportar o trator de esteira Até o local que a gente vai estar usando ele Será que eu consigo? Bom, vamos tentar Vou passar aqui Aê, devagar Ah, não Porque os caras colocaram um negócio aqui Eu queria estacionar de ré Não vai dar Como é que eu vou estacionar de ré Nessa rampa? Tentar colocar meio de lado Esse aqui vai? Vamos tentar Tem como abrir a parte traseira? Se não tem como abrir a parte traseira Dificulta aí Ah, V? Tá, o V faz o quê? Ah, o V mexe no para-choque Ih, cara Não dá pra abrir a parte traseira não E se eu colocar meio de lado? Como é trator de esteira É fácil de manobrar, né? Ele consegue manobrar facilmente E se eu conseguir colocar ele de lado? Será que vai? Vou tentar parar aqui Não, não tão de lado assim Coloca meio enviasado assim, ó Beleza Vamos pegar o trator Vamos ver se a gente consegue Trabalhar com ele Olha o tamanho do monstro, hein? É legal que tem aqui os manches, ó Negócio grande pra caramba É mais antigo, né? Bem antigão esse trator Só que é um monstrão, né? Um brutão É um gigante, hein? Olha o tamanho do negócio Caramba, hein? Que monstro pra trabalhar Vixe, virou Eita Vira não, caramba Vira não Então acho que isso é muito bom Trabalhar com madeira com ele Eu comprei ele Mas dei curiosidade mesmo Pra ver como é que seria Trabalhar com ele Então vamos descobrir Ó, como é a esteira, né? Como eu falei aqui, ó Você faz praticamente um zerinho No mesmo lugar A esteira manobra demais Então talvez seja impossível Não, mas não vai não Acho que não vai não Ô, ô, peraí Tira isso aqui primeiro, claro Tira isso aqui pra lá Senão não vai mesmo, né? Com esse negócio aqui em cima Fica complicado Sai pra lá Vai, vira pra lá Isso É, vai ser a gambiarra Bem gambiarrenta, hein? Vai ser a gambiarra Bem violenta Que eu vou fazer aqui Mas se der certo Tá ótimo, né? Mas acho que não vai dar certo não Vai ser muito complicado Eu conseguir subir o caminhão Sem cair no outro lado Uou, 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 uou Vai dar ré Eita Dar ré Bugou Eita, travou o trator Dar ré, cara? Bom, o que que é isso? Dar ré Acelera Eu não tô conseguindo dar ré Eu não consigo acelerar Eita, eita Que beleza Aí, beleza Vou subir Oh, 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 oh Devagar, devagar, devagar Vai, vai, vai Acelera, acelera muito Eita, não vai Acho que não deu muito certo não, hein? Acho que assim Acho que deu meio ruim, hein? Deu meio ruim Eita Cara, vamos ter que ir andando mesmo Não vai ser possível Carregando esse caminhão Inclusive, se alguém tiver alguma dica aí De mod De caminhão guincho Deixe aqui nos comentários Mas já que não deu certo Vamos ter que levar esse veículo até lá Rodando pela estrada Já estou chegando aqui na floresta E vamos ver como que é trabalhar com esse veículo Por aqui Bom, primeiramente Vamos derrubar a árvore Vamos lá, vamos já derrubar a árvore aqui Vamos derrubar essa aqui mesmo Eu vou ter que cortar Acho que no meio Não vai ser possível Carregar ela inteira Então Madeira Não vai cair Acho que de primeira Exatamente Ela não caiu Vai árvore Cai aí Espera aí O que eu vou fazer aqui Tirar um lado dela Aí sim ela cai Aê Madeira Aí vai Que mentira Que mentira Mentirosa Que que é isso Como é que não cai, caramba É pode cair Cadê a física Física Vem cá Aê, agora sim Agora foi, ó Beleza Foi Vamos ter que cortar isso aqui no meio Impossível carregar esse tamanho Cortar mais ou menos aqui Para Para de rodar Para, para Isso Cortou, cortou, cortou Aí, beleza Tá mais ou menos nesse tamanho É, tá ótimo Vamos ver se assim vai ser possível Vamos pegar aqui o tratorzão Pensa no negócio gigante, hein A quantidade de peso A quantidade de toneladas Que tem isso aqui Isso aqui é ferro Não é lata, não É ferro mesmo É muito forte esse negócio Pega aqui Ó Pega de boa Pera aí Ó Que nossa Que perfeito Muito bom, hein Pega perfeitamente Ó, ó Devagar Devagar Vamos tentar pegar o outro ali corretamente Sem deixar Não, não Ele vai cair Ele vai cair esse aqui ainda Não tem como eu pegar E trancar ele aqui Para ele não cair Ah, dá para fechar aqui, ó E não cai, ó Muito bom Gostei, gostei Vamos colocar aqui também Cara, não vou levar só dois para lá, né Não vou pegar e andar Até o local da venda Levando só dois Só que eu não precisava andar Eu podia colocar isso Em cima de um caminhão também Talvez seja mais fácil Eu fazer assim Do que pegar e carregar Ah, com aquele caminhão ali Tem um caminhão com a grua lá Aquele caminhão que está parado lá O caminhão da Mercedes Tem a grua nele Só que é trabalhoso O cara pegar com a grua, né Que é aquele guindaste E carregar tronco por tronco Talvez seja mais fácil Eu pegar um caminhão caçamba Ou um caminhão caçamba Ou algo do tipo E carregar dessa maneira Em vez de usar o trator Para levar para vender Eu boto diretamente em cima de um caminhão Talvez seja um jeito mais fácil De vender Ó, ele não baixa mais que isso, hein Ai, caramba Podia baixar mais, né Ele não baixa mais que isso Já está no limite Por cima da madeira Eita, nós Podia baixar mais, caramba Mas o que é isso? Ele passa por cima Baixa mais, caramba O negócio vai passar por cima Ele não encosta no chão Tenta pegar do lado de cá Vai, vai, vai Como é? Esteira não tem que se preocupar O negócio vai por tudo Aqui, ó Esteira passa por cima de tudo Ele trabalha muito bem nesse terreno Aí Pega aí Ô, ô, ô É, não é tão fácil não, hein Acho que vou ter que comprar Aquela ponte mesmo Comprar aquelas máquinas da ponte Que são aí Muito boas Para trabalhar com isso Porque Trator também não está Sendo muito fácil Ainda mais Esse terreno Estou desvelado, ó Agora o negócio só encosta Ele não baixa mais que isso Já está aí no limite, ó Ele não desce mais que isso Agora eu não consigo pegar Ele passa por cima Mas não pega, hein Deixa eu tentar pegar Pelo outro lado Complicado, hein Porque é complicado Trabalhar com madeira Se fosse talvez um terreno mais Se fosse talvez um terreno mais nivelado Se fosse um pouco mais fácil Outra vez eu tenho que pegar o jeito também Para trabalhar com isso aqui Vamos tentar Vamos tentar Pega aí O negócio passa por cima Mão, que porcaria Mão, o que é isso Não é para passar por cima não Ele não baixa Realmente ele não baixa Ele não tem mais nenhuma inclinação Já está no máximo aqui Isso aqui é o máximo que ele desce Ele não pega Como é que os caras falam Que não desce até o chão Ah, desceu Ah, desce sim Desce sim É o botão esquerdo do mouse Perfeito Ah, não, não Agora sim, agora sim Aê, aê Devagar Aê, aê Ou Mesmo assim tem que fazer aqui um curso, hein Fazer um curso preparatório Tem que ler o manual de instruções Cadê o manual? Cadê o manual? Pega o manual lá Pega o manual de instruções Aí, vai Aí, beleza Foi Agora arrumei Agrupei os dois A gente baixa isso aqui E pega Ah, mas ele tranca as pedras Vai, cara Eita Eita Difícil Difícil pra caramba Oh, para Para derrubar Não, não é possível Não é possível Peguei nada Pegar o vento Peguei Nossa, peguei o vento ali Violentamente Peguei o vento violentamente Vou tentar cortar a outra ali Ver se eu consigo carregar Utilizando essa máquina Eu comprei ela Eu quero usar ela, caramba Vamos tentar derrubar isso aqui Vamos lá, vamos lá E se você não viu algum episódio aqui da série ainda Depois confere aqui na descrição do vídeo Tem a playlist da série Vai na playlist da série E confira os outros episódios Que vale muito a pena Então, se você perdeu algum episódio Confere a playlist da descrição aí E confere os outros episódios Que vale muito a pena É legal que a física faz isso aí O negócio cai a árvore Porém, ela consegue ser Digamos Quase se replantar, né? A árvore quase se replanta A planta quase se replanta Aqui sozinha, né? O negócio não cai Vai entender isso aí Então, se você tiver perdido algum episódio Depois confere aí na descrição do vídeo A playlist da série E confira os outros episódios E não esqueça de entrar geralmente no canal Para não perder nenhum vídeo São cinco episódios por dia Ou mais Tem vídeo aí Oito e meia da manhã Onze e meia da manhã Duas e meia da tarde Cinco e meia da tarde E oito e meia da noite Então dá uma passada geralmente aqui no canal Para não estar perdendo nenhum vídeo E se você não for inscrito ainda Inscreva-se Para estar recebendo os próximos vídeos Vamos cortar aqui de novo Vamos ver se dessa vez Eu consigo carregar de maneira correta Aê, perfeito Maravilha Cortar mais uma Grandona, hein? Paita Ivory Eu quero pegar e carregar no caminhão Vou lá buscar um caminhão Para tentar carregar isso aqui Diretamente em cima de um caminhão Se der certo vai ser muito bom Levanta Ó, ó, ó Beleza Maravilha Vou tentar pegar duas de vez Ó Essa aqui eu consegui pegar perfeitamente Muito bom Tentar pegar outra Não cai, cara Não cai Não cai dessa caramba Fica aí Fica isso Fica aí Pega outra aqui também Dá uma baixadinha Aí Aqui Agora vai, ó Agora vai, moleque Aqui, ó Baixa Dá ré, dá ré Momento aqui, ó Tem que trabalhar com bastante cautela Bastante calma Para dar tudo certo Aí, muito bom Deixa eu pegar um caminhão agora Pegar o Ó, o cara já O funcionário tinha batido na árvore ali Pegar esse ali Peraí, vai, vai, vai Passa, passa, passa Esse aqui Aqui, perfeito Vamos com esse caminhão mesmo Ver se com ele a gente consegue Carregar as madeiras Diretamente em cima dele Apesar até Talvez seria melhor pegar um caminhão Fechado Um caminhão Carroceria Esse caminhão não é muito fechado Se seria melhor pegar um caminhão Carroceria Porém, eu não tenho nenhum Caminhão Carroceria no momento Inclusive, talvez eu até vou comprar Um caminhão aí Carroceria, né Com uma carroceria não muito alta Para eu poder jogar as madeiras Diretamente em cima dele Inclusive, se você tiver alguma dica De algum caminhão De algum caminhão Carroceria Deixe aqui nos comentários Qualquer dica que você tiver Aqui para a série E também poste nos comentários Que é sempre importante As suas dicas Vamos junto aí Nos tornando Um fazendeiro de sucesso Então vou parar aqui mesmo Vai ser um pouquinho complicado Carregar aqui Porque tem esse negócio aqui, né Então é difícil Idealmente seria um caminhão Carroceria Não muito alta Mas vamos tentar assim mesmo É complicado, né O ideal seria um caminhão Mais comprido aí Para fazer esse serviço Aí, é Esse aqui não vai dar muito certo não, hein Não vai dar muito certo Mas eu vou tentar comprar aí Um caminhão maior Para fazer isso aí Olha, ele está dando uma bugadinha Aí não vai ter um deslagrado Eu deveria engatar outro reboque Se eu engatasse outro reboque Talvez iria Aqui não vai adiantar de nada Vai cair aqui Se eu colocar dessa maneira E vai cair Não vai dar em nada Vou ter que engatar o outro reboque Que está lá Aí eu acho que sim Vai dar certo Mas no próximo episódio Deve fazer isso Então é isso aí Muito obrigado por assistir Caso não for inscrito no canal Inscreva-se Para estar recebendo os próximos vídeos Confere agora Aqui na descrição do vídeo A playlist da série E confira os outros episódios Então é isso aí Ó, uma grande procura por trigo Vou estar vendendo trigo daqui a pouco Então é isso aí E tchau 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 Tchau